Paz e honra, povo de Deus, apóstolo Fabiano Bezerra, 18º dia dos 40 dias de oração e jejum, peço perdão pelo dia de ontem, pois eu não tive condições físicas, é uma batalha muito grande, mas essa manhã, essa madrugada na verdade, meditando no Senhor, me mostrou o sacrifício de Abraão, quando após vencer alguns reis, ele vai ter um encontro com Melquisedeque, e ali Melquisedeque leva pão e vinho para ele, sempre após uma batalha, sempre após uma luta, assim como foi o rei de Salém, que depois se torna Jerusalém, Deus vai enviar alguém com poder, com autoridade, com graça, para recompensar o valor do seu sacrifício, o valor da sua luta. Há uma importância muito grande quando eu e você sacrificamos para Deus, há uma importância muito grande quando eu e você entregamos para Deus as nossas lutas, as nossas guerras, as nossas demandas, as nossas dificuldades, mas uma coisa é certa, Jesus é o nosso rei de Salém, ele traz pão, ele traz vinho, pão fala de comunhão, vinho fala de alegria, há um tempo de alegria, há um tempo de comunhão, aleluia, quando eu e você aprendemos o valor do sacrifício, quando entregamos o nosso sacrifício a Deus, e olha, vou confessar a você, isso aqui é para a honra e para a glória de Deus, estou com o calcanhar doendo, machucado, inflamado, mas eu falei para Deus, não vai me impedir hoje, aleluia, de subir este monte, aleluia, e clamar ao meu povo, aclamar o propósito, Senhor, porque às vezes a dor é para lembrar o nível do sacrifício que a gente vive, então fica com esse domingo abençoado, fica esse 18º dia e saiba que todo sacrifício em Deus tem a sua recompensa, principalmente na comunhão e na alegria, no nome poderoso de Jesus, do apóstolo Fabiano Bezerra, 18º dia desses 40 dias de jejum e oração, aqui direto no Monte da Vitória.